O desequilíbrio provocado por um pé mal colocado deverá estar na origem da queda fatal. A turista de nacionalidade francesa preparava-se na companhia do namorado e de um monitor para dar início a uma descida de canoim na ribeira do Sachal, quando caiu desamparada de uma altura de 30 metros. Se dirigiam a uma zona onde iam fazer o seu desporto radical, escorregou-a. Esse infeliz gesto levou-a a uma queda livre de cerca de 30 metros e que acabou numa situação infeliz. O acidente fatal aconteceu ao meio desta manhã na localidade de Chão de Ribeira, norte da Madeira. Devido às dificuldades de acesso e à grande distância a percorrer, o resgate só aconteceu ao início da tarde. Tizeram sete bombeiros, todos com formação nesta área de escorregato em montanha. Também tivemos o apoio da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Florestal. Estamos a falar em cerca de 12 pessoas. Esta é a segunda vítima mortal no canoim da Madeira, desde que esta atividade passou a fazer parte das ofertas turísticas da região. Ambas as mortes terão acontecido por alegada falta de cuidado. Em relação às pessoas da Madeira, isto raramente acontece. Ou seja, as pessoas que vivem cá sabem que estes trilhos são zonas com abismos, com pisos escorregadios. Os que vêm têm sempre a tendência em observar tudo o que os rodeia. Ou seja, 360 graus querem observar tudo. E claro que se tivermos a olhar para a nossa direita, para a frente esquecemos do pavimento. A atividade do canoim desta manhã estava autorizada pela Direção Regional de Florestas. O trilho é oficial e a empresa responsável está regularizada.